Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A LP Navruz e a SLA Triclu anunciaram seu relacionamento que durou um mês. Por fim, a SLA Triclu e a LP Navruz saíram de férias sozinhos. Alojamento de férias de SLA Triclu e a LP Navruz. Olhem onde eles estão indo. A SLA Triclu, que ganhou amplo reconhecimento por meio do personagem de Doa que interpretou na série Cranberry Sherbet, está apaixonada por a LP Navruz. Foi revelado para onde o casal, que foi visto junto na semana passada, passará às férias. A notícia de que o casal, cuja união é bastante divulgada nas redes sociais, sairá de férias juntos virou pauta. Triclu e Navruz, que estão juntos há cerca de um mês, passarão às férias em Bodrum. Os dois farão um cruzeiro azul alugando um barco. Navruz, que desempenhou um papel na última série Earthbreak, está há algum tempo com sua colega Açaí Zintura na série Adamazal. O nome de Navruz foi mencionado mais tarde junto com Lady Alien e Irene Yuxel, mas as acusações foram rejeitadas. O nome de SLA Triclu foi mencionado junto com seu colega Dukan Bungor. Supõe-se que tenha surgido uma rixa entre os jovens amantes que embarcarão neste cruzeiro azul com seus amigos em comum. Diz-se que SLA Triclu também terá amigos próximos da série Amanet. No entanto, de acordo com as notícias, a LP Navruz insistiu que este cruzador azul permanecesse junto para a dupla. Fica sabendo que SLA ainda não aceitou esta oferta com prazer. Ela é conhecida por ter entrado em conflito com sua família, especialmente em LP Navruz, e a irmã de Sila em particular era conhecida por ligar constantemente para sua irmã e perguntar onde ela estava. Podemos dizer que a criação de SLA em um ambiente de bairro e a relação com sua família são questões das quais a LP Navruz se distancia. A LP Navruz, que viveu confortavelmente com suas namoradas em seus relacionamentos anteriores, teve que respeitar totalmente os costumes e tradições de seu relacionamento com SLA. Amigos próximos de LP Navruz dizem que seu relacionamento com SLA não vai durar muito. O povo de Sila diz que o ambiente social de LP Navruz pode prejudicar esse relacionamento. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!